Quinta estratégia que podes utilizar, aumenta o teu repertório. Para isto acontecer, naturalmente, é preciso ter um arsenal de conhecimento. Estuda, estuda sobre vários assuntos diferenciados, estuda sobre coisas que não conheces, sobre coisas que não fazem parte do teu dia-a-dia. Ou seja, abre o leque de conhecimento para poderes ter mais inspirações em diversos sítios diferentes, momentos diferentes, aprende alguma coisa nova que não sabias, vê um filme, lê um livro, faz um curso, ouve uma música. Tudo isto são situações diferentes da criação de bijuteria que te levam a poderes encontrar inspirações nestes ambientes. Portanto, aumentar o teu repertório em áreas diferentes só vai fazer com que o teu trabalho fique ainda mais rico. Porque vais aprender muitas coisas que te vão inspirar depois para aquilo que tens que produzir. Porque sabes mais. Então, sabes mais e vai resultar melhor. Sexta estratégia que podes utilizar, pesquisa mais sobre o assunto e procura referências. Às vezes o bloqueio da criatividade surge simplesmente pela falta de dominares o assunto. Estamos a criar uma peça qualquer de bijuteria, um colar, uns brincos, seja o que for. Ah, mas e agora como é que eu faço isto? Portanto, aparece a dúvida. Ah, eu não sei fazer isto. Ah, não sou eu que não sou capaz. Pois, sou eu que não sou capaz de fazer isto, não tenho capacidade. Pois, não vai resultar. Bem me pareceu que não conseguia fazer isto. Mas a verdade é que tu não estás a ser capaz de fazer porque tu não sabes fazer. Então, se não sabes fazer, é importante que procures informação de como é que se faz. Estuda mais sobre o assunto. Procura referências sobre o assunto para te ajudarem a esclarecer melhor o como é que se faz. Porque a partir do momento em que tu tens mentalmente instituído, mentalmente tens a ideia criada de que tu és capaz de fazer, não há nada que não possas fazer. Basta ir procurar informação sobre isso para fazer. Ok? Portanto, a falta de domínio do assunto, às vezes, é uma causa que também faz com que as pessoas tenham a contribuir para esse bloqueio criativo. Portanto, pesquisa sobre o assunto, pesquisa por referências para poderes saber resolver determinada situação que te apareça na mesa de trabalho. A saída pode ser mais simples do que parece. Realmente parece complexo, mas não. Uma boa pesquisa sobre o assunto, às vezes, faz milagres. Ah, afinal, eu não conseguia porque eu não sabia este pormenor. Mas agora já sei este pormenor, já sei fazer. Reparem, às vezes é o eureka, não é? Em que, epá, não tinha pensado que era assim, realmente, agora eu já sei, agora já consigo fazer. Afinal, era falta de conhecimento, falta de dominar melhor o assunto. Por isso, pesquisa. Encontra pontos de vista diferentes, encontra maneiras de fazer diferentes, referências variadas. Mas não te prendas ao primeiro conteúdo que encontras, ok? O primeiro é útil, mas o segundo também, o décimo também, o vigésimo também, ok? Isto só te vai ajudar, de facto, a produzir um conteúdo, quando eu falo conteúdo, uma criação de bijuteria, um mucular, uns brinhos, um conjunto, uma coleção mais completa. E vais compreender também melhor o problema, que é, afinal, eu sou capaz. A questão é que, epá, eu não sabia este pormenor. Era isto que me faltava, mas eu fui estudar e percebi. Então, aqui faz toda a diferença. Sétima estratégia que podes fazer, que podes desenvolver para lidar com o problema do bloqueio criativo. Faz um planeamento das criações com antecedência. Planeia o que é que vais fazer. Ok, eu faço isto por hobby e todos os dias eu tenho uma hora para disponibilizar para este hobby. Planeia. O que é que vais fazer nessa hora? Vou criar um conjunto de colar, brinques e pulseira desta forma. Olha, hoje vou trabalhar com cristais, amanhã vou trabalhar com pedras, no outro dia vou trabalhar só com aço, só com metais e com correntes. Definir, ter uma ideia antecipada do que é que vais fazer. Porque planear ajuda a definir aquilo que é preciso ser feito e quando. Se tu só tens aquele tempo para fazer, porque fazes isto por hobby, então tens que planear para não te perderes. E o tempo acaba por passar e acabas por não criar. Então, planear ajuda e muito a conseguires não alimentar o bloqueio criativo. Atenção que são várias estratégias que não precisas de aplicar todas, mas podes aplicar algumas e ver como é que resulta. Ou ir aplicando uma de cada vez e ver como é que resulta. Mas não te esqueças que tens que identificar a causa primeira. É importante teres uma perceção do que é que está a contribuir para aquele bloqueio, para poderes lidar com ele.